Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, mandos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o grisar é o seguinte, hoje lançou finalmente o sistema de presentes no Fortnite Battle Royale. Quer dizer, ele quase lançou, ele está na fase de testes, tá? Mas você já pode usar o sistema de presentes até a semana que vem. Mas é bem provável que na sétima temporada ele já seja lançado permanentemente aí no jogo, tá? E nesse vídeo ainda eu vou mostrar para vocês como enviar um presente aí ao seu amigo na prática, beleza? Então não saia daí, beleza? Então vamos lá, manos. Aqui no site da Epic Games eles escreveram o seguinte, Presentear está chegando ao Battle Royale. E aí pessoal, sabemos que muitos de vocês estão aguardando ansiosamente pelo recurso de presentear. E hoje estamos animados em anunciar que oferecemos por um tempo limitado com o lançamento da nossa atualização 6.31, que é a atualização de hoje, né? Esse período inicial de presentear durará uma semana após o lançamento da atualização, tá? Ou seja, semana que vem esse sistema de presente será removido, né? Mas é meio óbvio que depois de poucos dias ele já retornará, digamos que permanente aí no game. É só uma semana de testes aí desse sistema. Como funciona? Ao acessar a loja de itens e escolher um item para comprar, agora você terá duas opções. Comprar itens e comprar como presente, beleza? E eu esqueci de falar uma coisa bem importante, que o sistema de presentes não está disponível nos dispositivos iOS, porque é proibido pelas políticas da Apple, tá? Ou seja, se você joga apenas em algum dispositivo iOS, é triste, né, saber, mas o sistema não está funcionando para você. Selecione comprar como presente e você poderá escolher qual amigo será presenteado. Depois você poderá adicionar uma mensagem personalizada se quiser. E pronto, seu amigo receberá uma caixa de presentes com o item da próxima vez que se conectar, ok? Aqui tem, né, uma demonstração, mas eu vou mostrar depois para vocês aí no jogo certinho. Informações importantes, ó, isso aqui é bem importante vocês prestarem atenção. Eis algumas coisas que você precisa fazer antes de poder presentear um item. Certifique-se de que a autenticação multifator esteja habilitada em sua conta. Mano, se vocês estão ligados aquela dança grátis, né, que você consegue, que é um dos vídeos mais vistos do meu canal, eu vou deixar o link na descrição para você aprender, né, caso você não tenha pego essa dança de graça, que é basicamente você fazer essa autenticação de dois fatores, tá? Se você não fez ainda, eu vou deixar o link na descrição, tá, para você conferir e fazer isso certinho, aí você consegue presentear qualquer amigo seu. Você precisa ser amigo da pessoa pelo menos 48 horas para poder presenteá-la, ou seja, se você adicionou o cara agora, você não consegue presentear em menos de dois dias, tá? Você só poderá presentear três vezes em um período de 24 horas, que eu já acho que é muito bom, já é bem suficiente, né? E presentes comprados não são reembolsáveis. Ou seja, comprou um presente para o seu amigo, não tem como você pegar os V-Bucks de volta, tá? Comprou já era, então tome cuidado com isso. E você só pode presentear itens atualmente disponíveis na loja de itens. Ou seja, você não consegue presentear com uma skin que você tem no inventário, tá ligado? Apenas itens que estão na loja, no momento você tem que ir lá a opção para comprar como presente, tá? Nada além disso. E se você não quiser receber presentes, você pode desabilitar a opção de receber presentes nas configurações da conta no jogo. Lembre-se, esse período inicial de presentear só dura uma semana, então confira enquanto puder. Mal podemos esperar para ouvir seu feedback, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês, eu vou abrir meu Fortnite e vou enviar um presente para um amigo meu, né, como demonstração nesse vídeo aqui. Bom galera, acabei de abrir aqui meu Fortnite, né, eu tô apenas nível 30 porque eu tô bem sem tempo para jogar o jogo ultimamente. E é o seguinte, recentemente passou aí o aniversário de um amigo meu que é o Pagode, então eu acho que seria legal dar um presente para ele, né, em demonstração aqui desse vídeo. Então vamos lá, loja de itens, beleza? Aqui você pode comprar vários itens como presente, como por exemplo, skins, olha só, essa panda você pode comprar como presente, tá? Qualquer tipo de skin você pode comprar como presente. Dança também, ó, você pode comprar como presente. picareta também e asa delta também, né? Deixa eu achar uma asa delta aqui como demonstração, acho que tem uma aqui, ó, essa aqui. Ó, você também pode comprar como presente. Mas, olhem só, manos, categorias do passe de batalha você não consegue comprar como presente, beleza? Apenas skins, picaretas, danças, asa deltas, esses itens padrões aí, ok? E já aproveitando que eu estou na loja, se você quiser me apoiar, colocando aqui, né, apoiar um criador e digitando minha pic tag bksvagabos, assim como está aqui, manos, você estará me ajudando muito, beleza? Então vamos lá, mano, vou comprar aqui uma skin para ele, comprar uma skin aqui de 1500 aqui, essa aqui, mano, essa aqui, porque se eu comprar uma de 2000, eu vou ficar sem V-Bucks para comprar o próximo passo de batalha, né? Então eu vou comprar aqui uma de 1500, essa ursinha aqui, ó, detonadora, ok? Achei ela bem bonita, vou dar como presente para ele, beleza? Então, ó, lembrando a vocês, quando você comprar com um presente, você não pode reembolsar, beleza? Então tome cuidado, né, se você clicar sem querer e tudo mais, para você não, né, tipo, pensar que dá para reembolsar depois, tá? Comprou com um presente, já era, não tem como recuperar aí os seus V-Bucks. Então vamos lá, manos, vou clicar aqui para comprar com um presente, ok? Aqui vai aparecer a minha lista de amigos, e lembrando, né, como eu disse antes, você tem que ter seu amigo adicionado a pelo menos 48 horas. Eu posso enviar o presente para mim mesmo, tá? Só que como não é esse o caso, eu vou enviar para um amigo meu, então vou selecionar um amigo que eu quero enviar o presente, beleza? 1500 V-Bucks, continuar, normalzinho, aqui eu posso colocar a frase que eu quero, tá ligado? Tipo assim, vou apagar essa frase padrão que tem aqui e colocar, toma aqui, seu lindo, deu. Aqui eu posso selecionar qual presente eu quero enviar para ele, tipo a cor do presente, roxo, vermelho, amarelo, azul, tanto faz isso aqui, tá ligado? Só se a pessoa que você está enviando, sei lá, tem fetiche pela cor vermelha, tá ligado? Aqui está escrito o seguinte, ó, observação, presentes não podem ser devolvidos, tá? Como eu disse antes, tomem cuidado em comprar presentes, porque você não consegue reembolsar. E clica aqui em enviar, simples, tá? Enviando presentes, espera um tempinho aqui, padrão, e beleza, todos os presentes foram entregues, sucesso! E olhem só, meus V-Bucks caíram, né, para 1100, ou seja, eu comprei uma skin de 1500 aí para um amigo meu, beleza, manos? E galera, interrompendo aqui rapidão, só para mostrar para vocês que realmente o Pagode recebeu o presente, tá? Eu enviei uma mensagem para ele, né, dizendo que se ele conseguisse gravar a tela do PC dele, para ele mandar para mim. Ele conseguiu, ele fez essa mão para mim, então muito obrigado aí, Pagode. E olhem só, manos, ele recebeu certinho o presente que eu enviei para ele, tá? Exatamente a cor que eu selecionei ali dos laços, né, do laço vermelho e tudo mais, até a mensagem que eu enviei está certinho ali, toma aí seu line, né, vocês viram que eu escrevi exatamente isso. E a skin, né, obviamente, é a mesma que eu comprei como presente para ele, tá? Então, não fique com medo de comprar um presente para o seu amigo, se ele vai receber ou não, porque realmente funciona, tá? Eu queria fazer esse vídeo só para mostrar para vocês que realmente o sistema de presentes está funcionando tudo certinho, tudo de boas. Então, é basicamente isso, né? E como eu disse antes, né, tem para o pessoal também que não quer receber presentes, vindo aqui nessas três listrinhas aqui em configurações, aqui nessa última abinha, beleza? Aqui tem a opção, receber presentes de outros. Você pode colocar não se você quiser, se você não quiser receber presente, tá? Mas eu quero, então vou deixar assim mesmo, então não faz diferença, ok? Caso, né, alguém por algum motivo não quer receber presentes. Então, basicamente esse, o jeito de você enviar um presente para seu amigo, é bem simples, lembrando que vai durar apenas essa semana, tá? Digamos que a fase de testes aí do presente de lançamento dele ainda, é provável que depois da próxima semana, depois de alguns dias ele já retorna ao jogo oficialmente, né? Ficando permanente aí, até, sei lá, o dia que o Fortnite exploda, tá ligado? Enfim, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Mostrei aqui para vocês como enviar um presente, né, na prática e para um amigo seu. E eu recomendo você testar, né, o modo de presente, se você quiser enviar para alguém que está de aniversário, ou para algum amigo seu que você gosta muito, que merece o presente, tá ligado? Teste agora enquanto ele está nessa semana aqui no Fortnite Battle Royale, beleza, galera? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custou nada e vai estar me ajudando muito, beleza, manos? E mande esse vídeo para o seu amigo também que, sei lá, tem algum medo aí de enviar um presente, se ele está pensando que vai dar alguma coisa errada, para ele dar uma olhada nesse vídeo que eu ensino, né, na prática, como enviar um presente aí para qualquer amigo seu, beleza, manos? Então é isso, galera, valeu, falows, aquele abraço e eu fui! Tchau, tchau!